Já a Polícia Militar mantém a posição de que houve reação à abordagem. Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Silvano, comando da Polícia Militar, a Atipé fala assim que teve confronto mesmo, né? Teve reação à abordagem. Isso, Cid. A gente foi atrás de ouvir o outro lado da história e o comandante do 5º Batalhão, Coronel Nelson Vila, diz que, lógico, as mães têm o direito, sim, de ficarem revoltadas, mas que essa situação ali tinha todo um contexto e que justificaria, então, a ação dos policiais nesse confronto que ocorreu lá em 6 de maio, em frente ao EL. Vamos ouvir o comandante do 5º Batalhão. Tivemos vários casos de confronto já esse ano, lamentavelmente, e a maior demonstração de que não há pretensão policial de que a pessoa que seja presa entre em óbito é o fato de que, dos três que foram baleados nessa situação, um foi socorrido e está preso. E a vida dos policiais é tão importante quanto a vida daqueles que os confrontam. E eu diria o seguinte, na condição de protetores da sociedade, eles têm o preparo e condições de suplantar a ameaça. O que seria anormal seria se uma mãe, um pai, independente de quem seja seu filho, não se sentisse triste, lamentasse a morte, a perda do seu filho, porque nós sabemos que a família acaba sofrendo bastante com situações assim. Mas a polícia não escolhe quem vai abordar. E naquela situação havia uma situação legítima para abordagem, que era a situação de flagrante delito. Além desse caso, o comandante do 5º Batalhão esclarece que não há necessidade do suspeito atirar contra a polícia para que a polícia revide. E aí sim, então, existe o confronto. Apenas a situação de risco ali, e se for confirmado que o suspeito estiver armado, isso por si só já justifica a ação da polícia, claro, dependendo do caso, como também explica o comandante do 5º Batalhão. O que determina se o policial vai fazer ou não o uso da força é o momento, independente de quem seja a pessoa, se ela tem inúmeras passagens, se ela não tem. O fato é que nós não podemos normalizar a ideia de que três indivíduos armados no interior de um veículo roubado seja visto como algo sem importância. É uma situação grave. Se é um veículo roubado, é porque alguma vítima, além de perder o seu veículo, passou momentos de tensão sob violência ou grave ameaça. Está aí, Cid. Então, fica aí o depoimento, o espaço aberto para os familiares, que, claro, ficam revoltados, mas também a versão do 5º Batalhão, da polícia militar, que tem tido várias situações de confronto, mas todas elas, até agora, que nós temos visto, são pessoas envolvidas com a criminalidade. que nós temos visto, Obrigado.